E voltamos com mais Medieval 2! Vocês acharam que eu ia abandonar Medieval 2, né? Não, não vou abandonar Medieval 2, galera. Embora nós não tenhamos zerado nossa campanha com a Inglaterra, e eu acho que a gente nem vai zerar ela porque ela ficou chata, eu tô pensando em jogar uma campanha com a Polônia e colocar em ação os lendários Wing Russas, né? Bom, a Polônia é muito forte com cavalaria e tem uma infantaria meio medíocre. Deve dar um baita de um desafio, né? Vamos lá, faz um tempo que eu não jogo Medieval 2, vocês sabem que eu não sou muito bom em Medieval 2. Mas vamos pra uma longa campanha mesmo, eu pretendo dominar tudo aqui pra baixo, né? Talvez brigar com os bizantinos? Eu não sei, os bizantinos são bem ignorantes, né? Mas a gente tem que ver isso. E também tem umas regiões que a Polônia começa em vantagem aqui em cima, perto da Rússia e perto da Dinamarca, que ela pode dominar, que fica fácil pra ficar poderoso rápido. Vamos lá! Start campaign! Vou tá jogando no médio mesmo. Polônia, a once-proud kingdom, has fractured and splintered into a fragment of its former glory. Yet, even invasion and division cannot break the spirit of these stoic people who toil to rebuild this once great land. To the Polish people, An empire seems as distant a dream as a reunited kingdom. A king must stand strong and fight if ever this land is to rise to its potential. Ae! A abertura é tão boa, né? A abertura de Medieval 2 é tão boa. Vamos lá. Aqui o que nós temos? Cracol, nossa capital. Rei Vladislau Tivaros, 40 anos. Vamos fazer, deixa eu ver... A cidade tem catolicismo alto. Olha, já dá pra começar fazendo comida, né? Comida e minas. E vamos recrutar... Um mercador. Deixa eu ver... Spear, militia. E um lanceirinho desse aqui. Nossa princesa... Pra onde é que essa mulher pode ir? Por enquanto acho que não tem pra onde ir, né? Aqui tem um castelo. Thorne. Rapaz. Tem uma força... Tem uma força bem ignorante. Breslau, que essa cidade aqui também tem em pessoal. Será que eu consigo mandar meu espião pra cá pra abrir o portão? Será que ele consegue? Se ele abrir o portão pra mim, eu invado o castelo fácil. Ou ele vai morrer. Se a gente perder o espião no começo, vai ser engraçado. Eu senti falta desses agentes, cara. Por que não tem agentes em Total War Paral, né? Podia ter. Ah, eu não sei se eu vou estar trazendo episódios desse jogo todo dia. Ah, droga. Droga, matou o nosso espião. Caramba. Caramba, mano. Por que que não funcionou? Perdemos o nosso espião no turno 1. Ok. Spy killed during mission. Ok. Nosso espião morreu. Vamos ter que fazer agora uma taverna se a gente quiser ter um outro espião. Vamos ter que fazer um brothel. Então já vamos botar pra fazer aqui. Caramba, mano. Vamos lá, padre. Aqui tem 85% de catolicismo. Vamos pra cá, pra cima. Como você deseja. Vamos atacar a cidade. Vamos lá. Você, você, você. Escada é uma boa, né? Acho que eu vou fazer torre de cerco. Deixa eu ver. Vamos pegar... Na real, duas escadinhas é uma boa. Três escadinhas? Acho que três escadinhas tá ótimo. Vamos lá. Ele só tem uma unidade de crossbow. O resto é... Lenhador. Esse meu rei aqui poderia vir aqui e tomar a Breslau, não é? Não tem muralha? Acho que seria uma boa ideia, não seria? Deixa eu ver o castelo de Hyalit. Vou precisar de estradas. Definitivamente. Eu poderia dar upgrade no castelo. Olha só. Desmounted Polish Noble. Já dá pra ter uma unidade boa aqui. Vamos recrutar isso aqui. Fazer comida. Uma capela. Caramba, já tem unidades boas aqui. Será que seria uma boa tirar meu rei daqui e mandar atacar? Vamos lá. Vamos atacar a Breslau. No próximo turno já. E vamos passar. Talvez esse cara nos ataque. Simboeiras. Um cara pra casar com a minha filha, ele tem muita lealdade. Vale a pena. Pronto. Tomar Breslau. Perfeito. Perfeito. A gente conseguiu fazer o melhor possível. Vamos pegar um diplomata agora. Recrutar uma milícia aqui. Minha filha casou. Fizemos estradas de um lugar pro outro aqui. Esses caras aqui são bons com crossbow, né? São unidades muito fortes. Será que tem castelo cá pra baixo? Será que tem castelo aqui nessa direção? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Vou recrutar uns dois carinhas desse aqui. Casamento da mulher. Beleza. O mercador. Cadê? Onde é? Aqui tem... Que item é esse aqui? É ouro? Sulphur? Não sei se esse item dá bastante dinheiro. Vou colocar, vai. Deixa ele aqui pegando o Sulphur, porque quando eu fizer a mina e o Brothel, né? Quando eu fizer a mina, o cara vai poder pegar as coisas certinho. Manter o cerco aqui. Vamos atacar o primeiro castelo ou a gente faz mais uma escada? Vamos deixar fazendo mais uma escada? Deixa eu ver. Um ariete e duas escadas. Acho que já dá pra atacar. Vamos lá. Um ariete e duas escadas. Já dá pra atacar esse cara aqui. Vamos lá. Será que vai ser difícil? Ai, ai, ai. Se os inimigos te mostram a misericórdia na batalha, não retornem-a! Matem-a! Aqueles pesantes? Eu não me sinto. Eu tenho com mais perigosos. Para a batalha! Maluco o discurso? Vamos lá. Vamos começar o deployment. Olha. Atirar de uma posição elevada é melhor. Então acho que eu vou vir pra cá com os arqueiros. O negócio é o seguinte. Esse ariete vai pegar fogo. Vamos fazer o seguinte. Solta. Pega aqui a escada. Junta aqui. Alguém tem que levar. Droga. Alguém tem que levar a escada. Não adianta. Vamos lá. Sobe na muralha aqui. Sobe rápido. Está dando uma travadinha zoada. O Medieval 2 é um jogo mal otimizado, né? Eu não descobri como conserta essas travadinhas estranhas dele até hoje. Mas se bem que ele está rodando bem melhor. Vamos, meus arqueiros. Vamos lá. Nossa, está morrendo tudo. Está morrendo tudo não, né? Deixa eu ver. Eita. Está cheio de crossbow aqui, cara. Vamos vir pra cá. Nossa, vai morrer tudo aqui. Japoneses, Spear Malaysia, Woodsman. Caramba, está morrendo tudo aqui, cara. Vamos vir pra essa direção aqui. Esses caras atirando aqui no nosso Battery Run vão dar trabalho. Vamos colocar as escadas aqui. Vamos vir aqui. Ajunta aqui e atira nos crossbows aqui. Tomara que não taque fogo aqui. Taca fogo aqui ferrou. Eu estou subindo nas paredes aqui. Subindo nas paredes é o único jeito de fazer um estrago lá. Vamos mirar aqui atrás. Nas costas dos caras aqui com os arqueiros. Olha, não está aparecendo a porcentagem aqui. Será que vai tacar fogo? Eu acho que eles não conseguem, não. Olha a quantidade de corpo no chão, cara. Isso é engraçado. Nossos arqueiros estão acertando. Eles estão atirando pra cima. Droga, não está acertando nada os arqueiros aqui. Acho que nesse ângulo aqui é mais fácil acertar, não é? Vamos vir aqui. Ah, mano. Tacou fogo no Mariette. Aí é foda. Aí é complicado. Aí já era. Aí já era, galera. Vamos descer aqui e vamos pegar o portão. No que a gente pegar o portão, a gente invade aqui. Aí já era. Vamos descer aqui que o portão vai ser nosso. O Senhor está conosco hoje. Nós temos capturado a paredes do inimigo. Pronto. Eu acho que a gente conseguiu. O portão é nosso. Aê, conseguimos. Vamos vir aqui com o general. Vamos atacar ali. Caramba, conseguimos quebrar os caras na porrada aqui. Espera aí. Entrem. Venham pra cá, meus arqueiros. Esses caras aqui vão me pegar na porrada, esses camponeses aqui, né? Vamos vir pra cá. Será que eu vou conseguir não morrer pra esses malucos aqui? Esses camponeses aqui são bem fortes. Segura. Segura esses malucos aqui. Vim pra cá. Os caras estão vindo pra cá. Olha o meu inimigo aqui. Vamos charjar esses camponeses aqui com o general. Hum, eles não vão fazer o charge. Droga. Vamos botar pra correr esses camponeses aqui. Eles estão wavering. Eles estão fugindo. Vamos lá. Vamos vir aqui nessa direção aqui, enquanto os arqueiros vêm pra cá. E eles metem tiro nos caras aqui. Beleza. Tá dando certo aqui, cara, o general. A gente não conseguiu dar aquele charge pesado que o general dá, de abaixar a lança. Mas a gente conseguiu quebrar esses caras na porrada aqui. Vamos atacar esses crossbowmans aqui. Aqui na muralha, precisa matar esses caras aqui. Senão a gente não vai ter vantagem nenhuma. Vem pra cá pra trás. Os caras estão vencendo a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar os inimigos. Estamos vencendo a batalha. Eles não vão vir pra cima da gente, esses woodsmen. Vamos botar o modo... Modo de defesa aqui. Vamos atirar lá no meio. Vamos mirar nesses woodsmen aqui. Vamos tomar flechada, trouxas. Vai começar a morrer tudo aqui. Vamos mirar lá dentro. Os Spear Belechah. Ah, os caras estão tentando fugir aqui, ó. Eles estão routing agora. Vem pra cá, todo mundo. É muito bom ter arqueiros pra poder atirar na... Nas Spear Militias aqui. É bom que a gente não sacrifica nossos soldados, né? As flechadas estão pegando aqui. Esses camponeses estão atrapalhando. Deixa eu ver. 102. Tá matando bastante. Olha o general aqui. O general deles vai morrer. E ficar nessa posição aqui. Ah, os lenhadores estão batendo na gente aqui. Vamos matar os lenhadores aqui. Deixa eu vir pra cá, vai. Vamos botar os nossos camponeses aqui. Nossos peasants. 93 Spear Militias. Tá morrendo tudo. A flechada tá voando lá. 12, 89. Esses caras vão dar volta mesmo? Hum, estão dando mole. Nossos arqueiros estão matando todo mundo aqui. Vamos matar os lenhadores aqui. Primeiro finaliza os arqueiros... Os crossbows. Depois mata os lenhadores. 10 flechadas. 10 flechadas. Maluques, eles são ruins de mira, hein? Tem que falar. Eles são ruins de mira. Vamos mandar os camponeses aqui dentro. Os caras andam à volta aqui. A gente vai chegar aqui e vai matar esses malucos aqui. Vamos se aproximar aqui. Meio senhor, nossos caras andam à comando do castelo. Ok, tomamos a... Tomamos a... A praça central aqui. Será que os caras vão vir aqui? Vamos acabar com eles aqui. Vamos meter flechada naquela direção ali. Esses camponeses lutam mal, hein? Olha lá, eles furando o lenhador com o garfo. Olha o lenhador defendendo, cara. Nossa, matou. Esses caras lutam mal pra caramba. Vamos charjar aqui. Beleza. Charge. Vamos atirar nas costas, né? A flechada tá pegando nas costas aqui. O capitão deles vai morrer aqui. Olha essa saraivada de flecha voando, cara. Ó, tá morrendo aqui. Vai morrer, tomou mais uma. Acredito que mais uma flechada esse cara já era. Mais uma e esse cara cai no chão. Ó, 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 ó. Ah, não morreu. Morreu? Tá no vermelho, cara. General inimigo tá no vermelho aqui. Eu só não vou usar o meu pra não sacrificar. Ó, 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 ó. Meus arqueiros até eu paro de nível de tanta kill que a gente pegou. A cidade é minha, né? Cadê o general inimigo morrendo? Ele tá lutando aqui. Morreu ou não? Ele vai tomar uma porrada, ele vai morrer. Ele vai tomar uma só. Ah, acabou a batalha. A gente capturou o centro da cidade antes. Beleza, é nossa. Beleza, o castelo é nosso. Não vou saquear, não é? É besteira. Ocupa. Beleza, ganhei mais um de comando. Ganhei mais dread. Ganhei mais chivory. Vamos lá, padre. Faz aqui a defesa aqui. Vamos fazer comida. Estradas. Retreinar. Por que eu retreinaria os camponeses, se eles são horríveis? Vamos pegar essa cavalaria aqui de crossbow. Parece ser boa. Será que eu consigo tomar a cidade de Breslo fácil? Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que fazer uso dos arqueiros e da cavalaria, né? Sim, bueiras. Vamos lá. Vou tá usando a cavalaria aqui. Eu acho que eu vou tá trazendo meus camponeses pra cá. Pra meio que atrair o inimigo pra cá. Enquanto eu pego o meu general, eu vou lá pra trás. Sim, bueiras. Vamos acelerar aqui. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é pegar esses arqueiros aqui. Botar aqui dentro. Caramba, tão atirando em mim. Vamos ruxar aqui em cima desses caras aqui. Vamos ruxar aqui. Os caras já tão metendo tiro de crossbow em mim esses camponeses. Ah não, são camponeses. Beleza. Vamos ficar aqui com os arqueiros. Acho que aqui é um bom lugar pra ficar. Vamos ruxar aqui. Vamos rir pra cá. Vamos correr pra cá. Acho que dá pra pegar os camponeses e fazer um cerco aqui desses caras. Vamos atirar aqui dentro. Vamos matar os peasant archers deles aqui. Vai morrer tudo aqui. Olha essa raivada de flecha, maluco. É a briga de arqueiro agora. Como a gente atirou primeiro, a gente ganha, eu acho. Eles não vão ter condições de juntar na gente, não. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos vim cá pra frente pra meter lança nesses rootsmen aqui. Tá matando tudo aqui. Tá voando flecha aqui. Isso é 58, 50. Nossa, tá morrendo tudo, cara. Vamos jogar lança aqui. Sai daqui. Sai daqui pra não morrer pra esses caras aqui. Esse são... Esse é o general inimigo. O general inimigo tá atacando essas paradas na gente aqui. O general inimigo tá atacando a gente. Vamos vim pra cá. Vindo pra cá, a gente pode atacar lança neles. Se tiver no range, né? Não tá no range, maldito. Se eu quiser chargear esse cara aqui. Vamos ver se eu consigo dar um charge bonito aqui. Vamos atacar lança neles. Vamos tacar lança agora. Eu acho que com... Com a precisão que a gente vai ter agora, eles vão morrer. Agora eles vão morrer. Vamos... Nossos meninos ganham a batalha. Se continuarmos assim, vamos derrubar os inimigos. Apenas a parte da força do inimigo resta. Tomara que nosso rei não morra. Tá morrendo todo mundo aqui, os inimigos, né? Charge aqui agora. Caramba, a gente taca lança nos caras que estão longe também. Isso é cama aqui, já era. Vamos charjar naquela direção ali. Matamos o general inimigo. Ótimo. Eles vão perder a vontade de lutar agora. Vamos correr pra cá. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui. É muito arriscado manter o general lutando aqui. É muito arriscado manter o general lutando pra ele não morrer. Vamos vir aqui. Agora eu posso atacar. Pronto, agora sim. Agora tá morrendo tudo. GG. Aê! Os poloneses são fortes, cara. Essa cavalaria é boa. Não. Beleza, duas cidades. No mesmo turno. Caramba, essa cidade não tem nada. Faz parede. Pronto. Já faz muralha, já. Ganhei dinheiro pra caramba. Deixa eu ver. Vamos fazer uma torre com esse cara aqui. Pronto. Pronto. Não tem nada pra cá. Acho que nem vale mais a pena vir pra cá. Talvez valha. Talvez valha a pena vir pra cá. Talvez valha a pena vir pra cá. Essa região aqui. Talvez tenha uma cidade aqui. Talvez valha a pena ir pra lá. Pra cá pra cima. Pra cá pra cima é um porto meu. Pra cá tem uma cidade. Provavelmente vou ter que tomar ela também. Eu vou brigar com os russos eventualmente, mas eu acho que eu tô contra. Vamos lá. Mandaram um diplomata para a Hungria. Cadê meu diplomata? Já manda pra cá o diplomata. Ok. Eu vou ganhar umas unidades se eu mandar. Ah, ganhei um cavalimbão. Vamos recrutar um carinha aqui. Aqui tá construindo ainda, né? Vou recrutar um cavalier. Vou recrutar um... Vou recrutar duas unidades boas dessa daqui. Será que vale a pena eu sair daqui com os meus personagens já? Aqui em cima acho que tem um castelo. Tenho quase certeza. Ah, 23. Zero. Putz, mas ali é zero catolicismo, né? E agora? Vamos vir aqui. Vem pra cá. Vem pra cá com o rei. A gente vai juntar um rei no outro aqui. Pra cá tem o quê? Caramba, não tô achando nada aqui. Não tô achando nenhuma cidade aqui, maluco. Vou continuar vindo pra cá, né? Talvez eu ache uma cidadezinha interessante aqui embaixo pra poder atacar. Ahn... Volta pra recrutar aqui mais uma unidade. Ahn... Deixa eu ver... Não tem nada aqui. Deixa eu ver se pra cá tem... Pra cá não tem nenhum castelo. Meu irmão? Esse lugar é a terra desolada? Não tem nada aqui nesse lugar não pra gente fazer. Vamos lá. O bom de passar o turno no Medieval 2 é que não tem muita coisa pra fazer, né? A gente não vê as facções inimigas fazendo as coisas na nossa cara. Beleza. Vamos vir aqui. Junta na cavalaria aqui. Pensei que fosse que ter algo pra fazer aqui. Não vai ter muita coisa pra fazer aqui não. Vamos pegar esse cavalo aqui. Junta aqui. Pronto. Tem uma cavalaria decente. E umas unidades que não brigaram ainda. Não vou recrutar mais nada não. Aqui já fiz o muro da cidade. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer uma igreja. Aqui o castelo. Talvez eu devesse dar upgrade no castelo, né? Não tem porque ficar com o castelo nível baixo. Ou estábulos, né? Pra pegar umas cavalarias melhores. Vamos fazer estábulo primeiro. Nós não vamos relentar nunca! Faça marchando! Aqui tem um castelo. Sim. Mas esse castelo é nível alto. Eu vou apanhar um pouquinho. Mas vamos lá. Eu vou juntar um Lorde no outro e vai dar certo. Vamos passar o turno. Pera, meu embaixador está onde? Cadê? Meu diplomata. Ah, aqui tem ferro, não é? Espera aí. Prata para vender. Prata para vender. Prata para vender. Prata para vender. Sim. Sim. Meu Lorde. Claro. Estou fazendo campos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Resta para vender. Ahn... Alguém casou... Uma noiva com o meu filho. Beleza. Relações com o estado papal melhoraram, porque eu fiz uma igreja provavelmente, né? Deixa eu ver aqui. Recruta um padre aqui Deixa eu ver A Mustering Hall Recrutar camponesa é uma boa, não é? Não, pera aí Nada de Mustering Hall Dá upgrade no castelo ou faz boia Pra recrutar arqueiro Vamos fazer boia Pra recrutar arqueiro Vamos vim cá pra cima Este cara aqui Mercador de Veneza Será que ele vai me atacar? Será que ele vai tomar a minha mercadoria? Vamos ver Eu tenho 58% de fazer a missão Vamos ver se eu consigo roubar a mercadoria dele Se eu falhar eu vou ter que, né? Recrutar outro carinha Vamos lá Falhou Puta, olha a cara Eu só tô perdendo meus agentes, cara É brincadeira um negócio desse Como é que faz pra manter os agentes nesse jogo, cara? Ah, será que eu vou ser atacado no próximo turno assim que eu me juntar aqui? Eu acho que assim que eu fizer o cerco aqui O exército deles vai juntar no meu Então o certo é eu esperar um tempo aqui Até minhas tropas virem pra me ajudar Senão vai dar merda Vamos lá Vamos passar Maldito mercador de Veneza, hein? Budapeste, Hungria Vamos lá Vamos lá Trade rights Mapa information Vamos lá Aê Trade rights Mapa information Aqui tem uma cidade da Hungria Um castelo da Hungria Não tem como ver mais o que tem pra cá Quer dizer, ele mostra um pedaço pra gente do mapa Mas não mostra o que tem no mapa, né? Esses malditos húngaros Beleza, ganhei dois desmaltados Polish knights na minha capital Vamos vir pra cá Que a Veneza é pra lá, né? Não tem uma pergunta, meu senhor A jornada de amanhã se espera Nós não vamos relentar nunca Vem marchando Maldito, meu rei Mãe Uma honra para servir Vamos lá Parte o cerco aqui Junto um exército no outro Faz a O batter... Ué, por que que não dá pra fazer Equipamento de cerco aqui? Vamos fazer dois battering run, então Estranho, não dá pra fazer dois equipamentos de cerco, bom Deixa eu ver aqui Vou ter que pegar aqui Vou ter que pegar aqui o que sobrou na mina aqui Recruta a tropa Tem duas unidades aqui bem fortes, né? Já vamos... Já vamos marchar pra cima aqui Aqui eu vou fazer unidade Vamos lá Construa uma capela pequenininha? Hum... Vamos fazer Por que não, né? Vamos agradar o papa Agradando o papa Dá pra entrar em guerra Com meus vizinhos mais fáceis Sem me prejudicar Com ordem pública Vamos lá Beleza, tem um capitão aqui dentro Ele tem umas unidades bem fortes Mas acho que eu consigo ganhar Acho que eu ganho desse cara Vamos lá E vamos lá Vamos vir pra cá com os nossos arqueiros Eu não sei se dá pra gente Rapidamente tomar aquela... Aquela cidade ali Vamos vir pra cá Dá pra matar os caras lá dentro Fica direito aqui Porra Os caras Tudo torto aqui Vamos lá Ah, os caras foram lá pra dentro, ó Pra tentar escapar de mim Pronto Vamos virar lá dentro Não sei se está matando ou não Vamos lá Vamos devagar aqui Vamos meter tiro lá dentro Está matando, sim A gente está ganhando dos rebeldes germânicos aqui Eles estão morrendo aqui Devagar, mas estão morrendo Estão tacando flechinha de fogo na gente Tomar que eles não taquem fogo no nosso ariete, mano Vou ficar muito triste Se aproxima um pouco aqui Pra gente pegar os caras lá na frente Olha os caras aqui fora Ih Olha o maduca aqui fora O que é isso? O que esses caras estão fazendo aqui fora? Vou matar tudo aqui Nossa, cara Tudo idiota Os caras tudo fora da cidade Que idiotice A batalha está muito em nosso favor Se nós permanecemos truos e steadfastos A vitória será nossa Vou matar esses caras aqui São muito burros, cara Está morrendo tudo aqui Cara, que imbecis Olha isso Beleza, arrombamos Vamos entrar aqui dentro Vamos entrar com os nossos desmounted Polish nobles aqui Mira aqui com os arqueiros Mira aqui com os arqueiros Já, já A gente abre outro Outro portão Nosso menino está ganhando a batalha Se nós continuarmos assim Nós vamos Apenas o inimigo Eu vou entrar ali Eu vou quebrar os caras na porrada Vamos lá Nossa, a cavalaria vai Destroçar os inimigos ali dentro 70, 80 O metanograma Já está fazendo o seu trabalho Agora é o tempo Para os caras braves E os caras braves Ótimo, vamos lá Aqui tem uns caras Isso aqui é estranho, cara Vou meter flechada aqui dentro Eu acho que a gente ganha fácil Desses malucos aqui na batalha Vamos lá, charge Chegamos Entra, maluco O cara não quer entrar Vamos ficar aqui em cima Desses cavaleiros aqui Ataca aqui General vem para cá Para cá não, burro Por aí não, burro Burro Vamos entrar no meio Da cidade aqui Vamos lá, vamos lá GG aqui dentro Os caras não vão aguentar Tancar a cavalaria de todos os cantos A gente vai ganhar agora Vamos lá Vamos cercar e vamos esmagar todo mundo aqui Vamos avançar aqui, vai acabar Ae General inimigo já era É nosso Olha Não há rebelde Não há rebelde que sinta Que consiga aguentar a ira da Polônia Ok Estetem é nossa Ocupa Ocupa Retreinar? Acho que não O cara já tá nível alto Castelo de madeira Vamos fazer comida, né Vamos fazer um mustering hall Melhor coisa que a gente faz aqui Acho que dois castelos Um lá do outro não é muito bom Mas eu vou deixar mesmo assim Junta você aqui Esse outro cara aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Acho que aqui já é território da Dinamarca, né? Agora que eu tô vendo Será que eu vou ter que destruir a Dinamarca? Vai ser meu primeiro grande rival É provável que eu tenho que destruir meus vizinhos Eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse exército aqui Vou subir aqui nessa região aqui Que eu sei que tem uma cidade Provavelmente já é da Rússia, né? Tomara que a Rússia não tenha conseguido tomar a cidade Se não, eu tô ferrado Vamos lá Acho que vai rolar Acho que eu vou conseguir chegar a tempo O problema é esse tanto de soldado, né? Vamos fazer o seguinte Vai embora Vai embora Vai embora Manda embora isso aqui, né? Tchau Tchau Já manda tudo embora Esses caras mais enfraquecidos aqui Senão a gente não vai ter grana Acho que camponês não serve pra nada, na moral Mas tudo bem Vamos lá, vamos passar Missão cumprida Fizemos uma pequena capela Será que o Papa nos odeia ou nos ama? Olha Estamos com umas cruzinhas acima Junto com Espanha Caramba A Espanha e o Papa nos ama Vamos lá Vamos pegar esse membro da família aqui Esse cara aqui Mais esses arqueiros aqui Vão continuar O avanço pra cá Deixa eu ver O que eu posso construir aqui Uma igreja maior? Vamos recrutar um espião, vai Que tá precisando Agora eu tô em dúvida Mais um padre? Vamos fazer um mercado, vai Pra ganhar dinheiro Olha uma princesa Uma princesa russa Vamos fazer aqui uma watchtower Pronto, olha uma Nossa pastilha aqui vai ser difícil de tomar Acho que eu vou ter que lutar com eles de qualquer maneira no campo de batalha Acho que vai ser uma boa Vamos tomar essa região aqui Eu vou ter que entrar em conflito com a Rússia Inevitavelmente Ok, mais uma noiva Veneza Ah, não deu pra fazer trade Não deu pra andar até Veneza Droga Land clearance Fizemos aqui Recrutamos mais um espião Tem uma cidade aqui Praga Vou ter que tomar essa cidade aqui Será que é melhor tomar praga? Vamos tomar essa cidade aqui É melhor tomar ela primeiro do que tomar outra cidade Ih, o Sacro Império Germânico tá aqui Será que ele consegue tomar a cidade de mim? Acho que não, né? Vamos ver aqui Dois arqueirinhos Acho que eu não vou mais recrutar nenhuma unidade Vou ficar na minha Esse cara aqui é 52% Eu não vou nem tentar Vou ficar quieto na minha aqui Pra não me ferrar Será que esse maluco aqui Chega antes de mim? Esse cara do Sacro Império? É uma unidade só Vamos lá Reforços Reforçar a região de Thorne Tá bom Ahn Ahn Põe aqui Faz o cerco aqui na cidade de Praga Acho que tá bom Caramba, tem poucas unidades boas ali Acho que eu consigo tomar a cidade de Praga Ah, Viena Eu sabia O Império Sacro Germânico é aqui embaixo Sim, meu filho Vamos lá, Veneza Vamos lá, Veneza Trade rights Mapo information Será que uma aliança com Veneza é bom? Vamos lá Olha só Ótimo Ótimo Fizemos uma aliança com os venezianos Agora nós temos um bom aliado Milão Aqui do lado Veneza Veneza é um... É, quer dizer É, Veneza mesmo Veneza é um ótimo aliado A gente pode destruir o Império O Sacro Império agora Esmagando eles Vamos lá Faz aqui Cara, vai ser difícil tomar essa cidade aqui, mano Eles tem cavalaria lituana Não vai ser fácil não Talvez seja bom fazer um cerco aqui Deixa eu ver o negócio Três turnos eles lutam com a gente no campo de batalha Eu acho que vale a pena Eu acho que... Eu não vou nem fazer equipamento de cerco aqui Ou eu faço, vai Eu vou fazer, vai Mas vou esperar três turnos pra eles morrerem de fome E virem lutar com a gente no campo de batalha Deixa eu ver o negócio aqui Falaram pra aumentar as forças aqui pra até quatro Acho que eu vou recrutar, né Por que não? Vamos dar um upgrade no castelo aqui Tem dinheiro, né Deixa eu ver Vamos passar Tchau 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 Ok, fiz dois mercados Agora eu vou ter um dinheirinho bom Vamos lá Milão Rage rights Map information Very demanding Ahm Acho que agora dá Vamos lá Pronto Milão agora Olha Agora dá pra ver melhor o mapa Vamos continuar vindo pra cá Hungria eu não sei se eu quero ficar de boa não Acho que eu vou descer Vou destruir Hungria, cara Na moral Deixa eu ver aqui Pisa as quatro escadinhas aqui em Praga Ataque noturno Eu vou ter mais comando Se eu pisar ataque noturno Não vou Uma cidade grande Vamos lá Agora eles estão descer Ataca Eu vou parar Quando a gente descer Secarem Apoio Secarem Units, se inscreva no canal! E isso, embora Mete escada na muralha Acho que só dá pra colocar a escada aqui, né? Estranho, deixa eu ver É Uma das escadas vai ficar sem Vai ficar sem possibilidade de ir aqui Olha isso Que merda, pera aí Uma das escadas não vai Vamos pra cá Você da puta Vamos pra cá você, então Pronto, vai pra lá, então Desgraçada, cara Vai devagar aqui Aqui tem o quê? Mercenários eslavos Slav mercenary Acho que eu perco pra eles, hein? Tenho quase certeza que esses caras são resistentes pra caramba Vamos ver se a gente dá porrada neles Armored sergeants Caramba Tem um monte de armored sergeants ali Vamos mirar lá dentro Slav levies Será que flecha de pouco faz diferença aqui? É noite, né? É noite, né? Eu acho que faz diferença Vamos ver Não, só fica caindo, né? Tem chance de... Nossa, não tem nem comum As linhas estão agora em lugar As paredes não são match Para a fúria do norte Vou deixar cair flecha de fogo lá Vão queimar meu ariete Tenho certeza Eu não vou conseguir entrar Ih, rapaz O ariete chegou O ariete chegou, meu bom No que ele abrir eu vou invadir No que ele abrir eu vou lá pro centro da cidade Talvez eu não consiga matar ninguém Mas eu vou pra lá Vou atacar esse cara aqui Mata esses crossbow melecha Tá quebrando aqui O battery gramme tem feito o seu trabalho Agora é o tempo para o brave heart Brave hearts And brave deeds Vamos lá Vamos invadir Será que eu consigo invadir por aqui Ou eu vou ter dificuldade Acho que eu consigo invadir sem problema Vamos lá Esses caras jogando lança aqui Vamos lá Vem pra cá 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 Esses caras aqui Eu vou atacar Quem tá aqui desse lado Deus bebe Deus bebe Deus bebe Nós temos perdido A parte dos nossos meninos Ah O centro da cidade é aqui Esses caras aqui Tão vindo pra cá Por algum motivo Que eu ainda não descobri Porque eles vão morrer Os caras voltaram aqui Deixa eu ver Esse cara aqui Fica reto aqui Meu bom Vamos entrar aqui Com o nosso general E o inimigo Tá voltando aqui Devagarzinho Vamos tomar a cidade Aqui dele Esses caras aqui São os mais chatinhos Talvez dê pra tomar A cidade dele aqui Vai direto pra lá Lanças Nossa Olha o dano Recua Caramba Esses lanceiros São muito bons Eles matam fácil Os inimigos Aqui Vamos vir direto pra cá Dá aquela ruxada Bonita né Vamos mirar Nos sargentos Os sargentos Com o lance Aqui Ae Agora a gente consegue Matar os caras De hit e kill Aqui Vamos lá Vamos voltar pra cá Vamos voltar pra cá Meter lança Nos inimigos Aqui Charge aqui Tá Caja aqui Esses malucos Aqui Não 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 Sai Vai pegar o cavalo Aqui Tá 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 Matando Aí é foda Vai pegar a gente Aqui Acho que aqui é um bom lugar Pra atirar no inimigo Aqui Fica parado atirando lança Esses sargentos Eles vão tudo morrer Pra flash de fogo Aqui A gente vai conseguir Acabou minha munição Droga Vamos lá Vamos cercar aqui Beleza Cercamos os inimigos Aqui Acabou A batalha Tá a nosso favor Mesmo A gente tá ganhando Aqui Espera Por que esse cara Aqui Tá tudo Por que esse cara Tá tudo torto Aqui Vai ficar aqui Vamos acelerar Vem aqui Agora Ataca aqui Ah General inimigo morreu Ataca aqui E agora é nosso GG A cidade é nossa Aqui E é isso galera É com a tomada É com a tomada da cidade De praga Que eu encerro por aqui Vejo vocês no próximo episódio De Medieval 2 E Tamo fazendo fronteira Com o Sacro Império Fui Fui